e fala mas beleza mano aqui quem fala com vocês é o blue master bom rapaziada tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo mano não sei se vocês sabem nessa sexta-feira aí chegou o modo zumbi né velho aqui e mano bora jogar esse modo zumbi eu tô aqui com o mano giovani fala aí mano e aí gente beleza o mano ó eu prometi que eu ia trazer o giovani pro canal mano e tá aí né velho e bom é rapaziada eu vou comprar essa arma aqui velho ó chegou várias armas novas aqui como vocês podem ver aqui ó chegou várias armas novas aqui chegou essa parte aqui muito linda mas eu não vou comprar ela não mano que eu vou zerar a roleta da barriga de predador futuramente então acho que não tem necessidade de comprar ela então rapaziada eu vou comprar aqui essa m240 b aqui né velho tesla ok e velho eu tenho um desconto de 100 mano ó um desconto de 100 mano para comprar aqui velho tá aí mano comprei muitos vão me xingar né velho que a galera quer que eu junto que eu guarde o dinheiro né mano mas rapaziada relaxa mano eu vou colocar mais dinheiro aí futuramente para poder pegar a barriga de predador ok então mano deixa eu ver aqui eu equipar ela na bag aqui mano se eu não me engano ela dá xp também velho deixa eu ver aqui não 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 aqui não fala que ela dá xp não que triste mano eu coloco aqui eu vou colocar aqui no lugar dessa arma aqui e bom bora entrar aqui eu vou chamar o giovani velho bota aqui equipe e chama aqui rapaziada o canal do giovani vai ter na descrição pra vocês ok passa lá no canal dele e mano tamo junto mesmo velho fortalece o canal dele lá e lembrando tem uma vaquinha lá tá velho quem quiser ajudar na a vaquinha do giovani velho tá aí na descrição também e tamo junto rapaziada deixa eu ver se eu chamo mais alguém aqui velho ah não esse modo aqui eu jogo há muito tempo já aqui é desde o pc o cara arranque depois o rapaziada para quem não sabe esse aqui é o mapa cratera tá ligado o modo zumbi novo que chegou aí o primeiro modo zumbi que chegou aí né velho e velho se eu não me engano é o louco peraí mano olha essa arma velho a povo não deixa matar velho eu nem nem aproveitei velho o povo não deixa matar mano eita poxa ela tem um botãozinho ali mano botãozinho que dá para tirar velho aqui ó ela tem uma bala slug mano botãozinho ó mano os cara não tá deixando também velho os cara tá complicado aqui o mogoteu é mano azulzona velho ó bonitona sim mano efeitozinho do raio velho parece uma vip tá ligado o que é louco mano aí eu começo a tirar nos bichos já tá caindo um morto que alguém já tá matando cadê tu cadê tu quer pegar ela aqui para ver ah tu comprou também o louco comprou também eu vou pegar os de cima mano coitada que tem tudo aqui embaixo vou lá pegar os de cima é os cara tá tudo aqui embaixo pega os de lá de cima lá ó ah mano já pegaram aqui em cima também tá de troca os cara tá rápido velho eu quero ver não chega o bichão também não bicho é um mato o que é matador de onça eita os cara aqui aqui a minha missão bônus a missão bônus tenta matar mano aqui você tem que tentar matar aqui para pegar uns bônus vinho o meu deus do céu eu gostei dela mano fazer vocês quiserem que eu faço algum desafio com ela na ranqueada mano deixa aí nos comentários já é vou fazer um desafio com ela na ranqueada é isso né top meu deus tô eu tô entrando em segundo a ida velho o givano tá com 100 só de ponto é mano é louco sou o último dessa bagaça ó rapaziada esse mapa aqui também tem esse negocinho aqui ó deixa eu tentar entrar aqui o problema que eu não consigo sair depois aí ó dá pra você ficar atirando aqui que nem um de pc sim sim que nem um de pc no cf china ou no cf mobile da china já tem esse mapa completo mano que é o modo zumbi 3.0 igual de pc tudo certinho a nossa arma não acaba não tem quantas balas aqui velho tu pode sentar o dedo aqui ó eu vou sair aqui que eu quero usar outra arma eita quero ver o chefão o chefão vai ser forte tá maravilha porque o jeito tá aqui né que o jeito tá fácil aqui mano tá fácil demais mas tá matando tudo na hora que eu miro já tá todo mundo morrendo é mano o cara não consegue nem matar aí ó ó tem os caras lá em cima lá ó a explosão muito louca velho ó o modo bônus agora eu vou ter que pular aí pra baixo eu não mato ninguém não e os cara não deixa mesmo não mano os cara já fica aí eu matei isso daí matei isso aí é só 9 rodada mano você é louco no tpc tinha muito mais não é porque esse aqui é o modo fácil tá ligado ah esse aqui é o modo normal esse aqui é esse aqui é o modo fácil boa e esses bichinho aqui é chato velho e bichinho que fica voando é muito chato mano aí meu meu deus é bala que não acaba mais oi oi você já percebeu quando se recarrega ela fica vermelha é tipo um raio um raiozinho vermelho mano ó é um raiozinho vermelho e usei a super normal oxi então por que que a minha água nem eu entendi agora e agora chefão então eu também dá até uma travadinha aqui agora e bora ver se é isso tudo mesmo e bora ver se ele dá um acerto assim é bora ver tá se achando muito tá se achando fodão e aí tá ae e matou o que isso nem que veio morreu já Ai, meu, era isso? Era isso? Era isso? Eu esperava mais de você? Olha ele aqui Deixa eu abrir, deixa eu ganhar alguma coisa Ah, ganhei nada Era isso, eu esperava mais Gastei 30 diamantes pra abrir tudo Não ganhei bosta nenhum Você gastou os 30, mano? Eu só gastei 6 diamantes, véi Ah, abri tudo Não, mano, por isso que eu não gosto de abrir esse trem Não ganhei nada de bom Apanhava a criança Pronto, foto da Tomb Foto da Tomb Aí, com o Giovanni do lado Pronto Você abriu tudinho, mano Eu peço o que? Da MP5 É, da fama que eu já tenho Ela permanece com o que mais perto Você é louco Ai, meu Deus Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa Pelo menos Deixa eu olhar aqui pra ver se tem um modo difícil Ah, mano, tem Sim, sim, não é, podia Ah, mano, tem como, velho O que, ganha a caixa? Não O Machado já O Machado não Sem ser VIP Mas já tem como Já você pegar ele, tá ligado? Aí quando puder upar pra VIP Olha lá Vai na difícil Entra lá no modo zumbi Vai no difícil E vai em recompensas Sai, pode me chamar Ah, aqui, ó Tá olhando Isso, peraí, peraí Eita, porra Esse Machado aqui, velho Que loucura Então, mano O que eu tô falando Muito lindo, velho Dragão Ah, mas aqui Tá dando a parte dele, mano É fragmento Ah, não É permanente Então, aí você pode ganhar Permanente, pô Permanente ele Ou então você E você pode ganhar peça Eles dão peça E permanente Aí quando vinha, tipo É, o evento Cartas Gold, mano Que esse evento Cartas Gold É, um dia todo Que só vem É carta de ouro E nessas cartas de ouro Só vem Machado, tá ligado? Machado Só vem coisa boa Aí a galera Fica juntando os diamantes Fica jogando nessas cartas Gold Pra tentar ganhar o Machado Tá ligado? Peraí Esse titão normal Mortal Que é o difícil É, esse Esse daí é o Fodão, mano Esse aqui também é ruim Não, esse punho de titão aqui Deve ser louco Não, o Esse punho de titã aqui É top também, mano Lindão Deixa eu ver quanto Mano, tô pensando Em gravar lá na sala Só jornais jogando Nessas metrô Então, bora Bora, bora Bora gravar com essa sala Então Bom, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui, mano Tô aqui com o Giovanni Tá ligado? E bom É, é nóis O canal dele Lembrando Vai até na descrição Ok Tamo junto, rapaziada Falou E fui Hoje o clima tá blue Raja alugada Grande do bom E as donas sonhadas Hoje o clima tá blue Luta